Esperar por quê? E amor não me tem Quando a noite vem e tudo é luar À espera de alguém me ponho a chorar Esquecer eu vou de quem não me quer E em mim talvez nem pense sequer Esperar por quê? Se amor não me tem, eu pensei Esperar por quê? Pensei que não tem Se amor não me tem Esquecer eu vou De quem não me quer 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 Você não tem Você não tem De quem não me quer De quem não me quer Obrigado.